Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu acabei de chegar dos Estados Unidos, então fiz uma viagem, fui para Orlando, para Flórida e foi bem bacana porque nessa viagem eu passei em frente a diversas empresas que são negociadas na bolsa e que estão no dia a dia, principalmente do cidadão americano, então foi muito legal, passei em frente a famosa GameStop, então por incrível que pareça tem várias lojas da GameStop e para quem não se lembra, a GameStop é uma empresa que acredito que está entrando no processo de falência, não sei como está a situação dela, mas fechou diversas lojas e aí teve aquela junção do pessoal lá no Reddit para jogar o preço da ação para cima, principalmente para tentar quebrar alguns fundos de investimento que estavam postando na venda. Passei em frente a ExxonMobil, na verdade o posto da ExxonMobil, na Chevron, passei em frente o Walmart também, na verdade não passei em frente, não só passei em frente do Walmart como fui diversas vezes, que também está entre as 500 maiores companhias dos Estados Unidos, bem legal e eu até fiz conteúdo sobre uma aí que é bem interessante que é o Bank of America, então particularmente é um banco aí que eu tenho na carteira, eu gosto bastante aí desse banco e na verdade a gente tinha acabado de chegar lá nos Estados Unidos e aí não tinha sacado dinheiro, tinha levado meu cartãozinho ali da Nomad, não sei se você tem uma conta no banco lá nos Estados Unidos, mas enfim, eu tenho uma conta lá na Nomad que é um banco americano feito aí para brasileiros e veio meu cartãozinho, meu cartão de débito, estava usando só o cartão de débito, peguei o carro lá no aeroporto, fui em direção ao hotel, tive que passar ali num pedágio, e aí passando no pedágio, o pedágio custava dois e pouquinhos dólares, eles não aceitavam o cartão, só dinheiro, então recebi lá um negocinho para poder pagar depois o pedágio, só que tinha que enviar um dinheiro para não sei aonde, tinha que mostrar, botar o zip code do carro, enfim, uma série de formalidades que só a locadora conseguia, mas aí no dia seguinte a gente foi fazer o que? Foi sacar dinheiro, então fui lá no Google Maps, coloquei ATM, que são os caixas eletrônicos lá nos Estados Unidos, e aí apareceu um monte de caixa eletrônica, o ATM do Bank of America, eu falei, pô legal, vamos lá no Bank of America, a gente aproveita e faz um conteúdo, fala um pouquinho do banco, e aí chegando lá tinha duas possibilidades, a possibilidade de você ir num drive-thru, que nem no McDonald's, que você vai no drive-thru, pega o seu lanche, mas lá você vai no drive-thru, pega o dinheiro, e você pode estacionar o carro e ir no caixa eletrônico lá sacar o dinheiro, paga uma taxazinha de 3 dólares, ah, isso é importante, tá, pra quem vai pros Estados Unidos se acostumar um pouquinho com a cultura do americano, porque lá os preços são relativamente baixos, só que é tudo serviço básico, então cada coisinha que você vai fazer tem uma taxa de não sei o que, se você quer acrescentar não sei o que, tem outra taxa, que no final das contas a conta vai ficando bem cara, né, mas fui lá sacar o dinheiro no ATM do Bank of America, e aí deu tudo certo, a gente ficou com dólar, passou depois em outras, em outros pedágios, conseguindo ali pagar em dinheiro, mas enfim, o Bank of America é um banco aí muito interessante, né, a gente tá num cenário aí onde a gente tem um receio quanto aos bancos americanos, então, na verdade, são quanto mais aos bancos americanos regionais, é impressionante também porque a gente foi no centro da cidade, a gente foi sair um pouco lá daquela região que envolve Disney, Universal, etc, e a gente foi no centro da cidade, pessoal, é um banco ali em cada esquina, é um negócio impressionante, esses são bancos regionais, né, alguns bancos regionais nos Estados Unidos começaram a quebrar, só que temos grandes bancos nos Estados Unidos como o Bank of America, que tá entre os maiores bancos do mundo, inclusive, você tem o Wells Fargo, você tem outros tipos de, aí você tem outros grandes bancos também, né, e aí com todo esse receio aí, com toda essa condição da crise bancária, principalmente desses bancos regionais nos Estados Unidos, todos os bancos acabaram sofrendo bastante, vindo com uma condição de queda. E a gente tem alguns dados interessantes aí sobre o Bank of America, né, um banco que reportou no ano passado 27,53 bilhões de dólares de lucro, então, lucro aí astronômico, inclusive, seu lucro cresceu em comparação com o ano de 2021, a gente teve um balanço recente aí também mostrando um dos melhores quarters aí do Bank of America, então, uma condição aí bem impressionante e incrível, né, porque enquanto a gente tem diversos outros bancos sofrendo com essa alta da taxa de juros, o Bank of America conseguiu diversificar suas linhas de receita, conseguiu trabalhar bem, ganhar em cada uma delas ali de forma bem segura, né, de forma bem diversificada e com crescimento sustentável. É um banco que tem um dividend yield, que paga dividendos anuais ali na casa de 3,07%, praticamente dobrou em comparação com os outros anos. Também é um cenário muito interessante, porque 3% de dividend yield nos Estados Unidos é um valor expressivo, inclusive, você tem uma classificação de empresas nos Estados Unidos que são empresas com dividendos crescentes, e foi mostrado em alguns estudos, pegando ali desde 1970 a 2017, que as empresas que mais valorizam são as empresas que têm essa composição de dividendos crescentes, ou seja, que têm vários e vários anos com dividendos consecutivos, ano após ano, esses dividendos crescendo, ano após ano, inclusive o Bank of America aqui a gente tem 13 anos de crescimento nos seus dividendos, 13 anos consecutivos, que é uma condição aí bem interessante. É uma empresa que tem um retorno sobre o seu patrimônio líquido de 9,9%, não é um valor tão expressivo, se a gente for comparar com algumas techs, por exemplo, mas é um valor bem interessante no que se trata aí também do mercado americano. E para quem não sabe o que é retorno sobre patrimônio líquido, é o seguinte, imagina que você investe R$100 mil no mercado e R$100 mil é o seu patrimônio, e você tem um retorno sobre esse patrimônio de 10%, ou seja, R$10 mil no ano. Então, o retorno sobre o seu patrimônio foi de 10%. Acontece que a gente tem outra coisa que a gente vai comentar aqui, que nem sempre a empresa está negociando com o seu valor patrimonial, pelo que vale o seu patrimônio, e isso pode ser uma característica de empresa negociada com desconto. Fiz um vídeo, inclusive, acho que é um, dois anos atrás, falando de Banco do Brasil, aqui mesmo que estava com esse mesmo cenário, e a empresa saiu ali da casa dos seus R$28, foi bater ali a mais de R$40, foi uma ação que eu coloquei na carteira também, e estou surfando aí essa movimentação, diminuindo cada vez o preço médio da ação, porque vou fazendo, vou trabalhando o lançamento coberto, usando as opções para diminuir o meu preço médio, então a minha rentabilidade acaba aumentando bastante. Agora, a gente tem alguns pontos interessantes, é um ativo que trabalha muito alavancado. Como é que a gente vê isso? A gente pega as dívidas e divide pelo EBITDA, que é o fluxo de caixa que a empresa gera. Então, me sugere que em 19 anos de geração de caixa, a empresa conseguiria quitar todas as suas dívidas. É um número bem alto, então, é interessante que essas empresas, para que a gente tenha uma condição menor de risco, elas tenham caixa para financiar suas dívidas de curto prazo. Interessante que, buscando aqui os dados de Bank of America e tudo mais, a gente vê que a empresa tem um caixa de 505 bilhões de dólares e dívidas totais de 498B. Então, não mostrou quais eram as dívidas de curto prazo, mas sim as dívidas totais, e que já é uma condição interessante. A empresa tem caixa para cobrir as suas dívidas de curto prazo. E a maior parte das dívidas de um banco, naturalmente, são os depósitos, são os investimentos que são feitos ali no banco. Eles têm trabalhado bem isso daí, esse controle do balanço deles, quanto à questão de depósito, como é que eles trabalham esse excesso de depósito, quais investimentos eles colocam. Então, eles têm um bom gerenciamento desse balanço. E é uma empresa que apresenta uma margem de lucro de 27,4%, valor bem expressivo. Então, se a empresa tem lá, vamos supor, 100 dólares de lucro, 100 dólares de receita, 27,4% de lucro. Então, é um valor bem expressivo, principalmente pelo tamanho da empresa ali. Bom, o valor patrimonial da ação é de 33,67 dólares. O que significa isso? Cada acionista, se a empresa encerrasse as operações dela, pagasse todas as suas dívidas, liquidasse todos os seus ativos, pagasse suas dívidas, ainda sobraria R$33,67. Que isso daqui é o chamado valor patrimonial por ação. Agora que vem um ponto interessante. A empresa não está negociando 33,67. Ela está negociando com desconto na casa dos 28 dólares. Eu, particularmente, ainda comprei ainda mais barata essa companhia. Ou seja, é como se você tivesse, vamos dizer que você tem um carro e vamos dizer que todos os carros não tivessem, fossem iguais, não tivessem problemas escondidos, né? E aí você tem um carro que está sendo negociado ali, enfim, pelo preço da tabela FIP, na casa dos R$100 mil, e você simplesmente coloca esse carro à venda por R$80 mil, com 20% de desconto. Então, seria algo equivalente. Se a gente for olhar ali o que a gente chama de PB ratio, ela está negociando 81% do seu valor patrimonial por ação, e esse valor patrimonial por ação já chegou a bater ali em 1,5. E é interessante que o valor patrimonial por ação tem um crescimento nos últimos anos de média de 5% ao ano. Então, eu tenho a suposição de que o mercado passando nessa condição, eles estão esperando que venha ter um aumento da taxa de juros, mais aumento ali de taxa de juros, que se o mercado se recuperar de uma forma um pouco mais brando e vir aquele ciclo de otimismo, essa ação poderia bater tranquilamente ali a casa dos R$45, que é o que particularmente eu estou buscando. O que eu fiz? Eu fiz uma compra de opção. Então, eu tenho ações, fui aumentar a minha exposição, eu comprei opções, que era o direito de comprar a ação por R$28, e paguei 20% do que valia o ativo por isso. Beleza. Se por um acaso o ativo vem e sobe ali para os seus R$45, eu consigo uma excelente rentabilidade. Como eu fiz um aporte ali de aproximadamente, eu tenho o direito de comprar o ativo por R$28, e um aporte em cima desses R$28 de aproximadamente 10% ali do meu capital. Então, caso essa condição não se concretize, o mercado não venha com essa movimentação de alto, eu devo perder ali o equivalente a uns 2%, que acaba sendo coberto por outros ativos que estão valorizando, pelas estratégias com opções, estratégias de renda também com opções. E caso venha concretizar, venha a vir com essa movimentação, pode um único ativo trazer uma rentabilidade de 15% a 20% para a minha carteira, fora os outros ativos. Então, é uma condição onde eu tenho um ganho, um possível ganho em comparação com o seu risco, muito interessante. Então, eu optei por fazer a compra da opção. Outro ponto interessante aqui, como o ativo está sendo negociado ali, 80% do que vale o seu patrimônio, ou seja, com 20% de desconto, ele me traz aqui que o meu ROI, o meu retorno real sobre o patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio que eu investi, o que eles chamam também aqui de Earning Yield, o que a empresa teve de lucro em cima, dividido pelo que vale a ação, vezes 100%, ou seja, ele me traz que a ação está dando um lucro ali, neste momento, pelo preço dela de 12%. Pô, o que é uma condição muito interessante. Mais uma vez, tratando de mercado americano, onde as taxas de juros são baixas, historicamente são baixas, a renda fixa é baixa também e a gente tem essa expectativa de valorização do dólar em comparação, obviamente, com o real de forma constante. Léo, por que acontece essa valorização constante? A gente tem dois pontos. Primeiro, que a inflação nos Estados Unidos é menor do que o Brasil, taxa de juros também menor do que o Brasil, historicamente falando, e a gente tem um PIB, falando em termos nominais, um PIB nos Estados Unidos muito maior do que no Brasil. Então, quando a gente tem um crescimento do PIB nos Estados Unidos, mesmo que seja pequenininho, falando isso de forma nominal, em termos de número, acaba sendo muito maior do que no Brasil. Então, a expectativa é de que o dólar vá valorizando ao longo do tempo em comparação com o real. Inclusive, ali, deixa eu ver se eu coloquei nas minhas anotações, não, mas quem pegou ali, por exemplo, Bank of America, há 10 anos atrás, pegou uma valorização ali de 300%, ou seja, se você tivesse colocado mil dólares, você teria hoje o equivalente ali a 3 mil dólares, então teria valorizado ali 300%. Só que olha o ponto interessante, mil dólares naquela época, 2013, estava custando ali 2 reais, ou seja, você teria desembolsado 2 mil reais, e hoje você teria o que seria algo em torno de 15 mil reais. É 15 mil reais. Então, a gente tem essa composição da valorização do dólar junto com a valorização da ação. Então, é uma empresa que eu gosto bastante, e eu, particularmente, vou entrando nessas empresas para pegar, tentando comprar elas com desconto, comprá-las baratas, para vendê-las quando estiverem numa condição satisfatória, principalmente quando a gente pegar um ciclo bom, quando estiverem sobrevalorizadas com os indicadores lá em cima, mostrando essa sobrevalorização, lembrando que a economia gira em ciclos. Então, ora o mercado está super pessimista, ora o mercado está super otimista, então a gente sempre trabalha nesses contra-ciclos. Quando o mercado está super pessimista, vamos atuando com compras, quando o mercado está super pessimista, vamos atuando com compras, e quando o mercado está super otimista, vamos trabalhando com venda, diminuindo a exposição em determinados ativos, gerando caixa, gerando liquidez, para pegar outras possíveis oportunidades. Então é isso, se tiver gostado do vídeo, já deixa o like aí, já deixa o joinha, que é super importante, se inscreve no canal se não estiver inscrito, e vamos na próxima, que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa tese de comprar as ações baratas e vendê-las caras, que é uma discussão que você tem aí grande no mercado, mas é uma discussão que, na verdade, é uma estratégia que a maior parte dos grandes investidores, quando se trata de George Soros, Ray Dalio, Warren Buffett, Peter Lynch e diversos outros grandes investidores fazem isso. Então a gente vai falar um pouquinho desse tipo de estratégia mais para frente. Então eu queria falar um pouquinho sobre Bank of America, também vou trazer outros ativos, outras empresas que eu fui estudando ali, dando uma olhada nesse período que estava lá nos Estados Unidos, trazendo essas novidades para vocês. Então é isso, ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.